O ex-presidente Lula foi recebido nesta manhã pelo presidente da Espanha, Pedro Sanches. No encontro, eles falaram do papel que a Espanha e o Brasil podem ter para a consolidação do desenvolvimento na América Latina com governos solidários e democráticos. A reunião aconteceu na sede da presidência do governo espanhol, em Madri. Lula e Sanches falaram sobre o papel que o Brasil já teve no exterior e que pode voltar a ter, além da participação da Espanha em uma Europa mais integrada e coesa. Eles também trocaram experiências sobre programas sociais desenvolvidos em seus países, como o Bolsa Família e o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, iniciativas de inclusão social implementadas pelo ex-presidente Lula, que estão sendo destruídas pelo governo Bolsonaro. Ao registrar o encontro nas redes sociais, o presidente espanhol escreveu que a Espanha e o Brasil compartilham fortes vínculos estruturais e permanentes em diferentes áreas. Por fim, Lula e Sanches conversaram sobre os riscos que países democráticos estão sofrendo e a importância de enfrentar o avanço da extrema-direita. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.